O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 18 de outubro. No mês da criança, acesso ao metrô Rio será gratuito para menores até 12 anos nos fins de semana. Começam visitas monitoradas gratuitas no mercado municipal de Niterói. Mutirão de reflorestamento ajuda a recuperar a área atingida por incêndio em Parque Municipal em Teresópolis. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, apesar de o Brasil ser ao longo da história um exemplo de sucesso em campanhas de imunização, a circulação de informações falsas vem gerando desconfiança da população em relação às vacinas e até no sistema de saúde. Na semana da campanha nacional de vacinação, é necessário reforçar os benefícios e segurança das vacinas e alertar contra as fake news. A repórter Darcilia Lima vai falar sobre esse assunto e sobre um novo fenômeno, a hesitação vacinal. Bom Dia Darcilia. Bom Dia Vicente. Realmente, nos últimos anos, a desinformação se tornou um desafio crescente para a saúde pública. Por isso, nós convidamos hoje a superintendente de comunicação da Universidade Federal Fluminense para explicar para a gente um pouco melhor sobre hesitação vacinal. Bom Dia. Queria agradecer primeiro a Tayhane Oliveira, que vai estar conversando hoje com a gente. E já começo perguntando o que é a hesitação vacinal e qual o impacto para as futuras gerações. Bom dia a todos. Bom, a hesitação vacinal diz respeito a um processo não só de dúvida sobre a vacina, ou de recusa sobre tomar vacina, mas também um próprio atraso na realização do comprometimento do calendário vacinal. Então, esse é um fenômeno que tem sido cada vez mais crescente e que tem preocupado o Ministério da Saúde, tem preocupado as secretarias de saúde, dado o número de aumento de pessoas que não têm ido aos postos de saúde para fazer a sua vacinação completa. Na avaliação de vocês, como é que isso vai gerar para o futuro das futuras gerações? Qual é o impacto que isso vai gerar? O impacto é gigante, em duas medidas que eu acho que são importantes de serem colocadas. A primeira delas é o retorno de doenças que até então estavam quase erradicadas. Então, a gente tem esse problema com uma série de doenças que já estavam controladas no território nacional e agora estão começando a dar sinais de retorno dessas doenças. Isso é algo muito preocupante. Mas tem uma outra consequência, que acaba sendo um impacto muito forte para a saúde pública, que é a própria descredibilização sobre a saúde, sobre os profissionais de saúde, que acaba sendo uma consequência de fenômenos relacionados à desinformação científica ou desinformação em saúde, que a gente tem visto cada vez mais crescente no nosso dia a dia. Quais têm sido as principais plataformas que estão disseminando essas informações e o que você pode ser feito para reverter isso? Quase todas as plataformas têm algum grau de disseminação de desinformação. No entanto, tem umas em que não há uma regulação, um controle ou até mesmo uma política da própria plataforma para evitar que desinformações relacionadas à vacina ou a outros assuntos que são danosos para a nossa sociedade aconteçam nesse ambiente digital. Então, acho que vale a pena destacar que, por exemplo, o Telegram é uma das plataformas em que há um maior número de desinformação, até porque a organização dessa plataforma é muito de diálogo entre os usuários. Então, a gente não consegue ter um mecanismo de controle muito grande. E outras plataformas também, como grupos de Facebook, ainda são locais em que há muita propagação de desinformação em saúde. O que pode ser feito para reverter esse quadro? Olha, seria ótimo se a gente conseguisse ter um manual e resolver um conjunto de ações. Mas o fato é que se trata de um fenômeno muito complexo, que envolve a crença do cidadão, que envolve dúvidas, que envolve uma questão da necessidade do cidadão de ser informado de maneira com maior qualidade e envolve também o próprio processo educacional do cidadão no que diz respeito às questões de saúde. Então, é necessário, pelo fato de ser um fenômeno extremamente complexo, é necessário que as soluções também sejam complexas e que hajam esforços multissetoriais e multidisciplinares para enfrentar esse fenômeno. Então, é necessário investir em educação, é necessário investir em comunicação voltada para diferentes segmentos do público, é necessário investir em um maior diálogo para entender por que a população tem demonstrado essa hesitação vacinal. O que tem sido discutido por eles, quais têm sido as suas preocupações sobre a vacina para que a gente possa agir diretamente com essa população. E diante dessas dificuldades, como é que a população pode identificar essas informações falsas, né? Como é que ela pode perceber que a notícia é infundada? É, tem um conjunto de estratégias que a gente usa para poder identificar se uma informação ela é verdadeira ou não. A primeira delas é buscar a fonte, né? Eleger as fontes de confiança e quem seriam essas fontes? Secretarias de Saúde, Ministério de Saúde, universidades, né? Sites dessas universidades são locais onde as informações, elas são tratadas de maneira com qualidade, com integridade, buscando apresentar para a população a melhor informação possível. Então, primeiro, eleger quem são essas fontes de confiança, né? Que são essas fontes governamentais que a gente tem, que cuidam para que a informação seja mais adequada possível para a população, né? E também buscar identificar se essa notícia, ela circulou em outros espaços, em veículos de qualidade, né? Em veículos jornalísticos de qualidade, como a TV Alerge, né? Como veículos da imprensa que tem uma preocupação sobre a forma como essa informação deve ser chegada ao público e um compromisso com essa informação. Você também participou da criação de uma cartilha junto com a Filho Cruz para a identificação desses problemas para a comunidade científica. Quais foram os principais pontos levantados? Essa é uma cartilha voltada principalmente para profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde. A gente percebe que a população, ela carece muito de pessoas das quais elas se sentem próximas e os agentes comunitários de saúde exercem esse papel, que é um papel fundamental como lideranças comunitárias, né? Como pessoas com quem as comunidades confiam. Então, reconhecendo a importância desses agentes para levar uma informação, para educar a população, a gente resolveu fazer uma cartilha mais voltada para esse público com algumas dicas de como trabalhar o combate à desinformação, para que eles sejam agentes comunitários de saúde, mas também agentes comunitários de combate à desinformação em saúde. Então, algumas dicas foram trazidas ali, entre elas a necessidade que existe da população de ser ouvida, né? Existe uma pesquisa que foi realizada em 2019, pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência, que mostrou que 83% da população gostaria de ser ouvida em temas relacionados à ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente. E isso é algo muito importante, porque o processo de crença sobre uma desinformação é também uma coisa que precisa ser entendida, né? Então, uma das dicas que a gente coloca lá nessa cartilha é que os agentes comunitários de saúde possam dedicar um tempo sentando com esses pacientes, com esses membros da comunidade para ouvi-los, né? Ouvir quais são as suas dúvidas, ouvir o que eles acreditam sobre a informação em saúde ou o que eles acreditam de desinformação em saúde, para aí, então, conseguir construir um diálogo muito mais proveitoso, mostrando as evidências científicas que possam confrontar, que possam refutar aquela crença do cidadão. E como é que os profissionais têm acesso a essa cartilha? Essa cartilha está disponível em três sites, né? Que foram os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que apoiaram a realização dessa pesquisa, né? E dessa atividade. O primeiro deles é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania Informacional, o de Estudos Comparados de Administração de Conflitos e o de Comunicação Pública da Ciência. Então, essa cartilha, ela está disponível em PDF, é gratuita, serve para os profissionais, qualquer profissional da área de saúde, mas também para a população em geral, porque contém muitas dicas sobre como identificar uma desinformação em saúde, né? Então, está disponível em PDF nesses três sites. Tayane, muito obrigada a você e estamos nós, a TV Alerja, mais uma vez contribuindo para acabar com as fake news. Volto com você, Vicente. Saí, Darcilia, como bem disse a Tayane, tem que procurar os sites, os portais oficiais para colher as informações corretas e não ficar caindo em fake news. Obrigado, agradece aí a nossa entrevistada. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Um grande mutirão de reflorestamento no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis vai acontecer na próxima semana, de 23 a 26. O objetivo é recuperar as áreas atingidas pelo incêndio florestal de setembro, que devastou mais de 100 hectares de mata, a maior parte na sede Pedra da Tartaruga. A meta é fazer o plantio de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica numa atividade conjunta das 8 da manhã até o meio-dia durante os quatro dias. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura de Teresópolis. Os participantes devem usar roupas e sapatos confortáveis, além de boné e protetor solar. Em comemoração ao mês das crianças, o Metro Rio está oferecendo embarque gratuito para menores de até 12 anos nos fins de semana de outubro. A gratuidade vale desde que a criança esteja acompanhada por um adulto e está em vigor até o fim do mês, nas 41 estações do sistema metroviário. Começaram esta semana as visitas monitoradas gratuitas ao mercado municipal de Niterói. Promovidas pela Neltour, elas vão acontecer todas as terças-feiras em dois horários, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Votado na LERJ como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, o mercado, desde as obras de revitalização e reabertura no ano passado, é um dos pontos turísticos mais visitados de Niterói. Inaugurado por Getúlio Vargas em 1938, seu prédio tem arquitetura eclética, com traços art deco e neoclássicos. Com seus 9.700 metros quadrados e mais de 150 lojas, é um polo gastronômico muito procurado. As visitas com guia devem ser programadas no e-mail agendamento.netour.com.br Teatro e exposição, uma feira inspirada na Oktoberfest e um espetáculo de dança no Teatro Municipal. Confira as dicas para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV LERJ. Em comemoração aos 15 anos da companhia teatral O Mondé, o SESI Centro recebe a peça O Último Ensaio, grande sucesso em São Paulo e agora em temporada no Rio de Janeiro. Com direção de Inês Viana, a peça reúne nove atores e atrizes que usam da realidade e da ficção para buscarem sentido em suas vidas em um mundo pós-apocalíptico. A trama se passa em um resquício de tranquilidade naquela realidade, uma espécie de bunker teatral que une o público e o elenco. O espetáculo fica em cartaz do dia 18 de outubro até o dia 17 de novembro, quintas e sextas às sete da noite, e sábados e domingos às seis da tarde. No dia 16 de novembro, a peça tem sessão dupla, às quatro e às seis da tarde. O grupo Cosmonauta Mosaico faz uma homenagem a um dos ícones da dança e da arte brasileira, com a exposição Mosaico Mestre Manuel Dionísio. Usando fotos, documentos e materiais para contar a história de Mestre Dionísio na dança afro-brasileira e no Carnaval, a exposição acontece no Centro de Artes Caluste Gulbenkian, até o dia 31 de outubro, de segunda à sexta, das dez da manhã às seis da tarde. O artista Edmilson Nunes apresenta a exposição Devaneios de um Caminhante Solitário, inspirada pelo livro de Jean Jacques Rousseau. A exposição conta com doze obras inéditas do artista, criadas nos últimos quatro anos, explorando o feminino e questões de gênero, usando recortes de revistas, tinta sobre tecido e a ampliação das imagens para criar as obras. As pinturas ficam expostas na Real Galeria de Arte Contemporânea, do dia 18 ao dia 31 de outubro, de segunda à sexta-feira, entre meio-dia e cinco da tarde. E essa é a última chance de assistir a premiada peça Esperando Beltrano no Rio de Janeiro. O espetáculo faz parte da comemoração de 30 anos da Companhia Eticetra e tal. Ganhador do Prêmio do Humor Fábio Porchar, de 2023, Esperando Beltrano é escrita estrelada pelos atores e mímicos Álvaro Assad e Márcio Moura. Explora as noções de tempo e envelhecimento na espera pelo tal de Beltrano. Há quanto tempo o tempo dura? Tudo aqui hoje será sobre tempo. Tudo, o tempo todo. O tempo todo. Tudo, tudo, tudo. Todo o tempo. Cena de humor. Com o tempo. Cena sem humor. Com o tempo também. Com e sem palavras. Tem tempo. O tempo todo. O tempo todo, todo o tempo. Tempo tem tempo. Tempo tem todo o tempo. Tempo tem. Neste final de semana, a Feira Ofo Chico promove uma edição especial, com inspiração na Oktoberfest, com direito a concurso de chope na bota. A feira, que já é conhecida por moda e artesanato, agora se inspira nos festivais de cerveja para trazer um final de semana com diversas cervejas artesanais e uma programação musical variada. Quem visitar a feira ainda vai poder ajudar o Lar Ritinha, que acolhe idosos e vai estar recebendo doações de diversos itens. A feira acontece no Parque Carmen Miranda, nos dias 19 e 20 de outubro, do meio-dia às 8 da noite. O Museu Carmen Miranda, que celebra a carreira da cantora, estará aberto para visitação. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebe um emocionante espetáculo patrocinado pela Petrobras. A combinação de três obras em uma noite de dança e emoção. Triplo Bill reúne três grandes apresentações interpretadas pela Orquestra Sinfônica e o Balé do Municipal. Xerazade, Love Fear Lois e Bolero ganham nova vida na visão do diretor. Hélio Bejani e a coreografia de Ricardo Amarante. Até o dia 19, o espetáculo começa às 7 da noite. No encerramento, no dia 20 de outubro, a apresentação acontece às 5 da tarde. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, você vê aí todas as cidades nubladas, 24 graus Araruama e também Arraial do Cabo, 24 graus. Comendador Levi Gasparian também, 24 graus. E Pati de Alferes, 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens da Baía de Guanabara. O tempo amanheceu nublado. Resultado aí de uma frente fria. Nesse momento, faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. Também há previsão de chuva durante o fim de semana. As temperaturas oscilam entre 21 e 26 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho